Repolado Repolado Tudo, tudo come caralho Rainha do tambor Quando ela desce do salto e salta o cabelo, começa a dançar Chama as amigas pra roda, DJ, solta o funk pra chapa esquentar Uma dança mais que a outra, mas que coisa louca, que sensação Levanta a mão do gritinho, quem é a rainha do tamborzão? Rainha do tamborzão Olha só o que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce que desce até o chão, e depois vai subir rebolando Olha só o que ela faz com o tambor, tem que ver essa mina dançando Ela desce que desce no chão Quando ela desce do salto e salta o cabelo, começa a dançar Chama as amigas pra roda, DJ, solta o funk pra chapa esquentar Uma dança mais que a outra, mas que coisa louca, que sensação Levanta a mão do gritinho, quem é a rainha do tamborzão? Rainha do tamborzão Ela vai dançar, quer se divertir, e só sai da pista quando o DJ sair Então vai DJ, solta o pancadão É agora que eu descubro quem é a rainha do tamborzão Rainha do tamborzão Desce, desce, desce até o chão Então vem minha rainha dançar pro teu rei Coringa Rainha do tamborzão Rainha do tamborzão Rainha do tamborzão Jornal da gimha REE